Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, nas redes sociais ontem, que ele disse que o chefe da pasta determinou que a Polícia Federal investigasse os discursos. Ele fez um discurso armamentista num evento no domingo. Vamos ler aqui o que ele falou sobre o Flávio Dino. Lamentável ver a Polícia Federal, instituição da qual orgulhosamente faço parte, ser utilizada politicamente para satisfazer desejos autocratas de comunistas, enquanto verdadeiros criminosos parecem não incomodar tanto, escreveu o Eduardo Bolsonaro. Essa ação da Polícia Federal foi em razão de uma fala dele. João, o que ele falou? Ele fez apenas uma comparação estranha em relação aos professores e traficantes. Ele fez uma comparação dizendo que professores e traficantes não têm nenhuma diferença. Professores doutrinadores. Ou seja, ele fez um ataque aos professores e isso tem repercutido muito mal nos corredores do Congresso. A Câmara dos Deputados entende que a fala de Eduardo Bolsonaro foi muito grave e isso causou um rebuliço nos corredores do Congresso Nacional, causou um rebuliço no Palácio do Planalto e principalmente na direção do PL que já está rachada por conta da votação da reforma tributária e agora rachada novamente por conta das declarações de Eduardo Bolsonaro.